E fala rapaziada aí, nova parceria do canal aqui mano, com o site Gearbest aqui, pra quem não conhece é o site que vende tudo, eletrônico, periférias, computador, tênis, vende de tudo mano, é um site internacional aí, é multinacional, cara, vende de tudo, a nova parceria do canal aí, quem quiser tá adquirindo qualquer produto aí cara, se vocês puderem comprar por esse site, pelo link que tá na descrição do vídeo, vai me ajudar muito, tá ligado, tá patrocinando o canal assim, tá patrocinando o canal aí, e assim que eu tiver ganhando algo deles, eu vou tá fazendo a review aí, a inbox, no vídeo pra vocês, então quem puder passar no link que tá aí na descrição, quiser comprar alguma parada, dá preferência pelo site, eu vou agradecer demais rapaziada, é isso daí, vamos pro vídeo, valeu, fui! E fala rapaziada, salve salve, beleza, trazendo mais um vídeo pra vocês família, dessa vez é um vídeo roletando na conta de inscritos, tá ligado, dois rapaz aí que eu roletei, era do meu clã, mano o vídeo tá muito foda, espero que vocês gostem, cara, eu acabava de falar arma que eu ia ganhar, e eu ganhava, carai, ficou muito foda cara, parece até montagem a parada rapaziada, eu ganhei acho que umas 3 armas assim, falando que eu vou ganhar tal arma e ganhava, mano o vídeo ficou muito top, espero que vocês curtem o vídeo, Bora bater 5 mil likes nesses vídeos, porque eu sei que vocês conseguem, então quem já é inscrito fiel aí do canal, filhão, já abre o vídeo deixando o like, 10 minutos, esse vídeo já tem que tá com uns 500 likes, tá ligado, porque eu confio em vocês rapaziada, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, se você tá gostando dos conteúdos, se tá faltando alguma coisa pra melhorar, deixa aí nos comentários que eu tô dando o meu máximo, tá ligado, a gente tá focado aí pra pegar 100k, é isso daí rapaziada, vai tá tendo muitos vídeos aí essa semana aí, de novidade pra vocês aí no canal, espero que vocês curtam o vídeo, valeu, fui! E eu gastei muito nessa caixa, porque não ganhei nada não Aí ganhei, ganhei outro machado, ah não mano, que isso cara, o que que tá acontecendo comigo cara? É mano, é que eu ganhei quase agora o machado aí Quando eu botar eu vou fazer igual tu, vou botar 30k, 70k no máximo, tem que ser assim Não, e se fosse um jogo bom, que não tivesse hack, que não travava, tudo bem, mas o jogo todo fodido pô, o jogo só vive travando, dando erro Aí daqui a pouco esse jogo fale, entra um novo CF aí e eu tomo no rabo filho, eu perco minha conta e fico sem nada Aí, ganhei o deserto pro moleque aí, ó Cheque mate, é o Pinocchio? É o Bahia? É, é o Bahia É, foi ele mesmo É, foi ele mesmo É, foi ele mesmo É, foi ele mesmo Place in this world Still as a breeze, a river flowing deep Don't wanna leave the air you breathe Living with his dreams As armas aqui me chamam a atenção, cara. Eles fazem de... Ai, ganhei a Kukri. Caralho, mané. Caixa Rio. Pensei que tu ia falar que as caixas eram fáceis, que eu já ia te dar ban. Cadê Kukri Rio? E aí, porra, 30 caixinhas. Duas armas pro moleque aí. Aí, porra... Para, para de chorar, cara. Para de chorar. Caixa coelho aqui, ó. Tu quer que eu ganhe o que? M4 lira ou a Kautona? Beleza. Beleza, então. O que é que o Lucario tá fazendo aí, cara? Esse preto, cara? Aí, ganhei já, ó. Ah, mano. Ganhei granada. Pelo amor de Deus, cara. Na conta de quem? Aqui, granadinha de viadinho, cara. Na tua conta, final. Ô, Nuno. Na conta do Ares do clã, mano. Quer botar mais 60 caixas dela? Caixa império aqui agora. Tu quer que eu ganhe o quê? Então, bora ganhar. Bora ganhar só uma Kukri aqui, então. Ô, Michael. Oi. Aí, ganhei aí, ó. A copy pro moleque aí, ó. Pro Ares. Queria a copy, peguei a copy. Caralho, moleque aí, cara. Uá. Ué, cara. É assim. Você falha e a gente ganha, pô. Caralho, maninha. Qual foi, Dudinho? Ah, mandou a manda só ver com a tua. Mandou a salve com a tua. Aí, mano. Só vai, cara. Já ganhei a K-Imperio. Só falta a Kukri agora. Vou, vou rodar. Caralho, o Ares tá de bobeira. Aí, ganhei, ganhei a K, ganhei a K, ganhei a K, falei que ia ganhar, ganhei. Que isso, mané? Aí, eu vou postar esse vídeo. Esse vídeo vai ficar brabo. Esse vídeo vai ficar brabo. Caralho, ganhei a K-Imperio, mané. Ô, Lucário. Ô, Lucário, eu falei que ia ganhar a K-Imperio. Caralho, mané. Mano, isso é uma macumba, mano. Que isso? Falei que ia ganhar as três armas. Ganhei as três armas, mané. Quando a voz fala, não tem jeito. Não tem jeito. É, a Ultimate é mesmo. Toque. Caralho, ele fica doidinho comigo, viado. Caralho, você é brabo, caralho, caralho. Calma aí, cara. Aqui é uma sensacional, no meio da partida de poder aqui, situação de clutch. Ele já pegou... Ele já pegou o que? A Tautuga tem o que? Tem a K, né? E a K-Imperio. E a K-Imperio. Não, é a K-Imperio. E a W. Yeah, yeah. Vai daqui, Nuda, satanás. Não. Ah, não, não. Eu tô saindo do 2 e... Será que é o que é? O que é? Dois tá varanda, dois varanda. Eu vou começar a roletar no macete pra pegar a M4. E caixa tortuga, mano? Você tem o que dela? Então, bora pegar a K aqui. Olha. Ele vai pegar a K do M, cara. Pegar o M4. Olha que... Ai, ganhei, ganhei a K... Caralho, eu sou foda, mané. Tu viu isso? Tu viu... Fala que é cagada, Lucario. Fala. Fala. Ai, o Lucario fica maluco comigo, miada. Caralho, eu falei que ia ganhar a K e ganhei, filho. Rapaziada, bora deixar 4 mil likes nesse vídeo. Bora deixar o like aí, filho. Rapaziada, precisando de um ZP rápido e seguro, passa lá no meu mano Onix lá. Crédito pra Steam, tudo e qualquer tipo de jogo. Zula, League of Legend, Crossfire. Passa lá o contato deles na descrição e fala que veio pelo Nunes. Valeu, família? Tá com lag no jogo, travamento, oscilações de ping? Passa no primeiro link da descrição aí. 15% de desconto, você usando o meu cupom STITLAG aí. Recomendo, galera. Passa lá. Passa lá. Passa lá. Passa lá.